Ai! Querida, tudo bem? Não quero. Como é que eu tiro isso de dentro dela, Silvia? Não sei. Vou te dar uma sozinha. Eu volto até aqui. Não vou me dar uma dobrada por você. Eu não estou. Eu sou uma sozinha que a gente não esteja hoje, eu estou tão triste... Não, não, não. Que você não pode perder a face como eu Eu acho que há uma culpa no meu código Essas vozes não me deixam de se separar O meu coração é de ouro e as mãos são de ouro A luna precisa de você Mas eu estou aqui Não dá A luna precisa de você A luna precisa de você These vozes não me deixam de se separar O meu coração é de ouro e as mãos são de ouro A luna precisa de você 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 Obrigado.